Oi gente! Oi gente! Hoje nós viemos aqui contar uma novidade pra vocês, que a gente acha que é uma novidade bem bacana. A gente tem observado que os nossos vídeos que a gente fala de viagem, que a gente mostra os lugares que a gente passou, esses vídeos vocês não gostam muito, né Kilandra? É, pela audiência, né? É, a gente achou que vocês iriam amar conhecer o Brasil pelos nossos olhos, mas a gente viu que todos esses vídeos, eles não têm uma boa audiência, não têm boas visualizações, não sei se é porque o YouTube não mostra, não sei se é porque vocês não gostam, então nós resolvemos diversificar um pouquinho o canal. Conta aí Kilão! Não, você conta melhor. Depois vocês falam que eu não deixo ele falar, vocês estão vendo, né? Ela não me passou a pauta. Não, é sério que você fala isso. Mas olha o que a gente resolveu fazer, a gente resolveu dar uma diversificada no canal, mas é evidente que é com base em a gente viajando. Então a gente pensou em a gente ter uma playlist de cozinhando na estrada, foi assim? Cozinhando na estrada com quilão. Não, não vai ser com quilão, vai ser qualquer pessoa. Cozinhando na estrada. Não, mentira. É cozinhando na estrada? É cozinhando sem roteiro, menina. Cozinhando sem roteiro. É cozinhando sem roteiro que a gente pensou. E a gente vai fazer receitinhas básicas que a gente prepara aqui no Motorhome. Lembrando que o nosso espaço é muito limitado. Então a gente não sabe como é que vai ficar a qualidade desses vídeos, né? Mas a gente vai tentar fazer o possível pra fazer umas receitinhas bem bacanas pra vocês. Esse foi um. O segundo vai ser uma coisa que vocês amam. O que é que é? Lero, lero. Lero, lero. O que é o que? A gente aqui conversando, brigando, discutindo, porque aqui eles brigam muito comigo. Na realidade é ela brigando comigo. Ah, e eu vou botar isso aqui pra trás e eu tenho um inscrito aqui que ele detesta toda vez. Ele fala do meu cordãozinho do óculos. E deixa eu explicar. Esse cordãozinho é importante pra quem usa óculos pra tudo, porque a gente não perde ele. Então a gente deixa a beleza de lado e usa o cordãozinho que ele falou que é cordãozinho de velho. Porque eu sou nova. Ele tá certa. Então, a gente... Eu não uso, sou jovem. A gente vai uma vez por semana... Não, uma vez por semana não. Duas vezes por mês. É? Duas vezes por mês, lero, lero. Duas vezes por mês, lero, lero. São... Serão oito vídeos mensais, não é isso? Na verdade, a gente não sabe ainda como é que vai ser essa quantidade. A gente vai definir isso melhor, não é não? Porque a gente... Parece que a princípio seriam oito vídeos mensais. Mas a gente acrescentou live dia de quarta. Aí já vai mudar um pouco. Então, aí são quatro. Então. Aí, depois a gente... Eu vou colocar aqui depois na descrição como é que vai ficar. E eu vou fazer uma capa bonitinha mostrando também. Então, a gente vai ter vídeos de lero, lero, que a gente vai estar falando sobre diversos assuntos, tá? E vocês depois não falem que eu falo muito. Vai falar o que, Aquilão, sobre isso do lero, lero? Eu? Lero, lero. Papo. Você brigando comigo, como sempre. Brigo. Brigo o dia todo, porque ele é rebelde. Não deixando eu falar. E... Mentira. Ontem, a gente resolveu que a gente também vai fazer uma live. Não sei se por semana ou quinzenal. Mas a live será dia de quarta-feira. Semanal. Toda quarta. Semanal. Você falou isso ontem. Toda quarta vai ter live, tá? É legal a live porque... É uma interação... Como é que fala? Interação... Em tempo real. Em tempo real. É. A dúvida que eu tenho, a qualquer pergunta que queiram fazer... E a gente souber responder. E se não quiser fazer perguntas, se não tiver dúvida, a gente vai ficar conversando. Normalmente, eu vou fazer essa live sempre quando eu estiver fazendo alguma coisa, tá? Então, posso estar pintando, posso estar desenhando, posso estar fazendo crochê. Ou, às vezes, posso até nem estar fazendo nada e a gente vai conversar. Batendo em mim. E também vamos manter o Viajando pelo Brasil, que é o nome que a gente deu para essa parte de turismo. E a gente gostaria muito que vocês prestigiassem esse vídeo também porque, gente, é tão trabalhoso que vocês não têm noção a gente gravar os lugares onde a gente está. E a gente tem consciência que nossos vídeos não estão com uma qualidade de edição maravilhosa, não estão. Mas a gente faz com tanto carinho, querendo mostrar para vocês os lugares que a gente passa. E a gente está aprendendo, né? Aprendendo na marra. É. É isso. E a gente queria muito que vocês prestigiassem um pouquinho isso no Viajando pelo Brasil, tá? Então, esse Viajando pelo Brasil, às vezes, a gente insere no contexto do vídeo, por exemplo, uma pousada que nos acolheu, que nos deu estacionamento, energia, água, né? E uma refeição por dia. E tem pessoas que falam, ah, isso é muito comercial. Mas, poxa, quando você recebe um favor, o que você faz? Retribui. É. É um... Não deixa de ser um muito obrigado que a gente está falando, né, Bi? É. Então, não tendo por aí, a gente não vai fazer um vídeo só de uma pousada. Isso aí a gente não vai fazer. A gente não tem como não mostrar as pousadas nos nossos vídeos. Vocês têm que pensar que nós estamos na estrada, que nós precisamos de segurança, que nós precisamos de energia a cada dois dias. Gente, e quando essas pousadas, elas nos acolhem, elas nos acolhem de coração, né? Vocês precisam ver o tratamento que a gente tem. A gente tem um lugar seguro pra parar, a gente fica cinco... Os funcionários da pousada, os alunos, os administradores, os proprietários... Superbem. Hoje mesmo a gente está numa pousada, a pousada Amor Amar. Só pra vocês terem ideia, serviram o nosso almoço, vieram perguntar o que eu gostaria de comer, já que eu sou vegetariana. E depois... A proprietária da... E depois que a gente estava com o almoço servido, vieram perguntar o que a gente queria beber. E depois que a gente almoçar, ela chamou e falou... Olha, quando vocês acharem que a poção está pequena... Que não é, eram poções enormes. Mas ela falou, quando vocês quiserem mais alguma coisa extra, achar que a poção está pequena, não se preocupe, pode pedir. E eu como tudo. Aqui eles comem mesmo. Então, gente... E hoje teve carne de sol, hein, Bi? Não. Então, não tem como a gente não mostrar os lugares onde a gente está, porque isso é retribuindo todo um carinho que a gente tem. E a gente gostaria muito que vocês entendessem isso, tá? E a gente vai inserir num contexto. A gente não vai mais fazer um vídeo, digamos, de 10, 15 minutos da pousada. A gente vai inserir num contexto, num vídeo que a gente vai fazer. Agora mesmo eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa pousada. Mentira, nem vou mais. Mas também é uma pousada muito bacana, muito linda. Então, eu vou recapitular. A gente vai ter receita, a gente vai ter lero-lero, a gente vai ter viajando pelo Brasil e a gente vai ter uma live semanal. Então, são... Está faltando um Umbi. Viajando pelo Brasil, lero-lero, cozinhando e tinha outro. Não. Viajando pelo Brasil, lero-lero, eram quatro. Não, não, eram três. Alguma coisa de artesanato, não? Ah, artesanato sem roteiro. Ai, como eu esqueci. Precisa anotar isso pra não esquecer. É viajando sem roteiro pelo Brasil. Tudo tem que ter sem roteiro. É artesanato sem roteiro. Para, Bradinho. Brad, vem cá. Vem aqui. Menininho. É o seguinte, eu sempre vou fazer... De repente, eu posso fazer esse artesanato nas lives. Não, não dá certo. Não, não dá certo. Não dá certo, porque aí eu não posso participar. Não dá certo. É artesanato sem roteiro. Vai ser assim. A gente vai achar coisas pelo nosso caminho. Sei lá, qualquer coisa interessante que eu ache. E aí eu vou fazer algum tipo de artesanato. E esse artesanato, eu preciso me desfazer dele. Porque eu não tenho lugar pra guardar. Então, o que a gente vai fazer com esse artesanato? A próxima pousada que a gente vê, se for interessante, a gente dá pra pousada. Ou um amigo que a gente encontrar. Porque a gente também tem muito apoio de amigos. A gente dá isso de presente. Ou de repente, a gente dá até pra um desconhecido. Olhar e pra cara gostar e falar. Toma de presente. A gente dá pra qualquer um. Não, é assim que fala. É mentira. Brincadeirinha. Então, vamos recapitular de novo. Vai. Artesanato sem roteiro. Isso. Viajando pelo Brasil. Viajando sem roteiro pelo Brasil. Cozinhando sem roteiro. Cozinhando sem roteiro. E live sem roteiro. Live sem roteiro. A live vai ser sem roteiro mesmo. Então, a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa nossa ideia. Nosso objetivo é tornar o nosso canal do YouTube muito mais atrativo do que já é. Inserimos essa parte de artesanato. Porque muitos inscritos aqui vieram da época que eu fazia muito artesanato. E muita gente tem saudade. Então, a gente quer repor um pouquinho disso que vocês estão sentindo falta. E o que mais que lamos. E também pedir para vocês assistirem aos vídeos. Darem o like. Que isso é importante para nós. Porque não deixa de ser um trabalho. A gente fazer fotografia. Fazer vídeo. Toma tempo da gente. E a gente faz com carinho. E nós queremos realmente... Como já tem muitas pessoas falando, né? Que viajam pelos nossos olhos. Isso é gratificante para a gente. Mas a gente precisa do apoio de vocês. E o apoio é em forma de like. O apoio é em forma de comentário. O apoio é em forma de você compartilhar. E audiência. Você compartilhar com seus amigos. Com seus amigos, parentes, família, cachorrinho, gatinha. Então, estamos combinados. Gostaram? Dez minutos de vídeo. A gente não quer alongar muito. Porque esse vídeo vai direto para o YouTube. Não vai ter edição? Não. Então, eu quero que... Vai aparecer o... Ela não vai cortar nada do que eu disse. Então, aí embaixo, comenta. Diz se você gostou, se você não gostou. Sempre tem uns trechos. Se você não gostou, não comente, por favor. É, para a gente não ficar triste. Porque a gente pensou tanto como é que a gente... Então, comente de uma forma assim, live. E depois eu vou colocar aí na descrição as datas. A gente vai organizar direitinho. Porque a gente quer fazer também um compromisso. De tal dia é isso, tal dia é aquilo, outro dia é aquilo. Para que a gente também tenha um compromisso. Porque senão, nas tarefas do dia a dia, a gente termina deixando para lá. Um beijo para vocês. Lembra, live todas as quartas. Menos a de hoje, porque já fizemos ontem. É. Que na verdade... Beijo, fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau. Saúde, paz, prosperidade para todos nós. Amém. Tchau, paz, 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 Obrigado.